É galerinha, começou a chover, o trajeto foi modificado, estão indo pelo caminho dos vazios, que é a mena subida, estou aqui agora aguardando o trator, não vou arriscar não, o morro está molhado, choveu, melhor prevenir do que remediar, mas se Deus quiser vai dar certo, daqui a pouco nós vamos chegar um nauzinho. Bom dia, bom dia bagaceiros, daqui a pipoca vai se encerrando a safra, os caras fazem uma carga feia pra caramba, muita cana no último rebote, pouca cana no meio, um caminhão quase nada, que lambança, tá doido, quase tem que ter uma bicicleta pra poder embater o trem, e aí, onde vocês moram aí, a safra começou, está terminando, deixa nos comentários aí, falou galera, tudo de bom? e aí, A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?